Poxa, a pia tá entupida de novo, meu marido não resolve nada, mas hoje eu falo com ele Amorzinho, cheguei, tá? Ah, era com você mesmo que eu queria falar, seu bonitinho O que que houve? A pia já tá entupida há um mês, amor Eu peço pra tu consertar, tu não conserta, fica aqui, eu fico lavando um prato com a pia entupida, rapaz Vê, ai, tu quer que eu conserta? Claro Vê se eu tenho cara de encanador Como é a história, amor? Vê se eu tenho cara de encanador Quem não? Então pronto Tá certo Amorzinho, cheguei, amor Oxe, amor, que bom que tu chegou A lâmpada queimada, amor Já faz um tempo, tu não troca, me ajuda aqui, troca aqui, eu não consigo não Vê se eu tenho cara de eletricista Não, né? Então pronto Ô amor, o que é que houve aí, amor? O que é que houve? Sim O mesmo problema de sempre, meu amigo Você não resolve nada aqui Desde que a gente comprou essa casa Que tem esse problema na fechadura E tu não conserta Tu vai consertar isso quando? Ô amor, dá uma olhadinha de novo pra minha cara Sim Vê se eu tenho cara de chaveiro E é? É Me aguarde, viu? Amorzinho Oi, amor Cheguei agora e percebi que a pia tá desentupida É A lâmpada queimada foi trocada E a fechadura que tava ruim a chave pra abrir ela Tá ok, tá bem legal pra abrir agora Tá, amor Fiquei impressionada como tu conseguiu fazer isso tudinho sozinha Não, amor Mas não fui eu que consegui fazer isso, não Foi quem? Quem fez foi o vizinho O vizinho que fez? O vizinho Ele entrou em acordo comigo, amor Disse assim Pra ele consertar todos os problemas daqui de casa Eu teria que dar em troca pra ele Ou o meu corpinho Ou eu teria que fazer um bolo bem gostoso pra ele, amor E tu fez bolo de quê? De cenoura ou de chocolate? Bolo? Sim Amor, olha bem pra minha cara E vê se eu tenho cara de confeiteira Olha bem We הנ an покarou Olha bem Ele deu normal